Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Entre no Universo Gamer com a Majestuza Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, aqui na Central a gente já trouxe muitos vídeos bizarros, coisas estranhas e escrutas que a gente acaba encontrando na internet. Denunciando para vocês, trazendo para vocês, para vocês ficarem cientes e sabendo dessas bizarrices. Garota Gamer que eu diga. Mas olha, o assunto de hoje é literalmente nojento, repulsivo e revoltante. Então assim, ele não é para qualquer um, na verdade. Se você tiver um estômago meio fraco, talvez você sinta mal vendo esse vídeo. E na boa, provavelmente o YouTube vai demonetizar. Porque a gente vai falar de assuntos pesados como zoofilia, fechalidade, abuso animal. Então galera, se você ver esse vídeo e achar ele revoltante, achar que vale a pena denúncias, por favor, compartilhe e mande ele para os seus amigos. Porque eu tenho certeza que o YouTube não vai recomendar esse vídeo para ninguém depois que ele demonetizar e ver que o assunto é pesado. Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu, White, vamos mostrar para vocês aquilo que parece ser o homem mais nojento e vergonhoso do mundo. O YouTuber mais nojento que, cara, ele fica fazendo coisas com o cachorro na frente das câmeras. É ridículo, velho. É nojento. É realmente ridículo. Me fala uma coisa, Lion. Você em sã consciência, né? Faria isso com um animal? Acredito que não. Mas pior do que isso, você teria ainda a cara de pau de colocar isso na internet. Você grava fazendo e ainda bota na internet, velho. O que tem na cabeça de uma pessoa dessa, velho? Galera, a gente vai contar tudo para vocês. Vamos mostrar tudo e, óbvio, dar a nossa opinião. Cara, é realmente bizarro demais. Mas a gente vai explicar tudo para vocês, tá? Antes de mais nada, só convido você a se inscrever aqui na Central, para não perder nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada, beleza? Mas vamos lá, galera. A gente tem no YouTube o canal Dan Sullivan. E esse cara que tem só 16 mil inscritos, então dá para ver que ele não é um YouTuber grande. Mas, Jesus, ele faz de tudo para chamar atenção. Os vídeos mais famosos dele são Fazendo Sexo na Floresta, Eu Sou um Transgênero, de Homem para Mulher, e também um outro vídeo recente, Sexo Gay do Meu Ex-Namorado, que parece que ele está sem roupa. Então assim, o cara é o escroto, é o ápice do YouTube escroto. É o esgoto do YouTube, né? É o esgoto, é o esgoto. O cara quer fazer de tudo para ganhar possíveis visualizações, mesmo ele sendo um Zé Ninguém. Ele tem 16 mil inscritos, e ele está fazendo de tudo para chamar atenção. Olha o outro título aqui. Minha horrível experiência com o Sugar Daddy. Mano, o cara está tentando de tudo, tá ligado? De tudo para chamar atenção. E a última dele foi realmente de cagar para dentro. Para começar aqui, mano, ele é muito nojento, porque o que acontece? Ele é um Zé Bosta, ele não é ninguém. Então ele tenta chamar atenção de qualquer maneira. Como que ele faz para chamar atenção e manter uma imagem forte dele? Ele começa os vídeos com uma coisa padrão dele, ele tem uma marca registrada dele, que é o quê? Ele fica... Ele fica chupando, sugando café ou líquidos do Starbucks, que são de qualquer coisa, pelo nariz. É, uma pessoa normal, o que faria, né? Não, vou criar aqui uma frase de efeito para a pessoa, quando entrar no meu vídeo, saber que sou eu, virar uma marca. Não, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o que eu estiver bebendo nesse copo e enfiar no nariz e sugar. Que incrível, hein? Como que ninguém pensou isso na vida? Quem nunca, né? Tipo, quis fazer isso. Pelo amor de Deus, é o último jeito. E pior, mano, depois que ele enfia essa desgraça no nariz, e suga, ele vai lá e coloca o mesmo canudo na boca, tá ligado? Não é nojento, tá ligado? Não é nojento. Mas você não tem o que projugar, né? Exato. Não tem o que projugar essas coisas, né? Será porque você não comia umas melequinhas lá? É normal, velho. Não, não, não. Mas até então, isso aí ele faz o que ele quiser, né? Eu só acho meio nojento. É, se ele quer fazer isso, o problema dele, eu não tô nem aí com isso. O problema é a outra coisa que ele tá fazendo para chamar a atenção do YouTube mais recente. que ele recentemente fez um vídeo chamado Dando uns amassos com o meu cachorro. Meu Deus. E, mano, é essas imagens que você tá vendo, velho. É essas imagens que você está vendo. É ele literalmente segurando o cachorro e lambendo, passando a boca no focinho do cachorro, na orelha do cachorro, mordendo o cachorro, segurando o cachorro, fazendo o que vocês imaginarem com o cachorro. Tá ligado. E, mano, dá pra ver que o cachorro tá desconfortável. Ele parece que tá em cima do cachorro. O corpo dele está em cima do cachorro, segurando o cachorro. É, ele passa a perna em cima do cachorro naquela tentativa de não deixar o cachorro se mexer, né? Deixar ele móvel pra ele poder fazer o que ele quiser. Pega a pata do cachorro e bota toda na boca. Que isso, velho? Mano, isso aqui é pior, velho. Olha isso. Ele pega a pata do cachorro e enfia a pata no cachorro dentro. O cachorro querendo tirar, porque, obviamente, tá machucando a pata do cachorro, o ângulo que ele tá fazendo. Mano, então, assim... Olha essas coisas, velho. Olha essas coisas. O que os caras estão fazendo pra chamar atenção, mano? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Isso daqui é um problema. Isso daqui é um problema, tá ligado? Porque... Além de ser nojento, tem um aspecto, né, de abuso. Vamos pensar no abuso animal. Porque, assim, não vou virar e falar que ah, ele está lambendo, beijando, mordendo o cachorro. Eu não acho que isso é abuso. Por quê? A mãe e o filhote fazem isso toda hora. A mãe fica lambendo o cachorro pra limpar, a memória de cachorro pra fazer alguma coisa. E não só isso. Qualquer pessoa que é dona de um animal, sei lá, eu beijo o gato, é normal. Passa a mão, abraça, mas não do nível que esse cara tá fazendo aqui, velho. Isso aqui é, tipo, imobilizar o cachorro pra fazer o que ele quiser. E muita gente pode falar ah, ele tá brincando. Não, velho. Você pode pegar e traduzir lá. Você traduz duas, três frases do que ele tá falando em algumas partes de ai, eu sei que ele me ama como se fosse um conteúdo sexual. Que porra é essa? É, é. E, mano, tipo, tem um momento em que ele fica, tipo, mexendo o cachorro. O cachorro tá querendo fugir. Ele tá segurando o cachorro. Ele veio e falou ai, eu acho que ele ficou traumatizado. Brincadeira. Ele não ficou traumatizado. Ele ama isso. Tipo, mano, ele tá zoando que o cachorro tá se sentindo traumatizado. Tá ligado? Sendo que ele mesmo sabe. Então, assim, isso daqui é doentio. Imagina o que ele não faz offline com esse cachorro. Exato. Exato. Porque, galera, se vocês estão vendo isso na internet, isso é só a ponta do iceberg. Se ele ficar beijando, lambendo, fazendo essas coisas com o cachorro na câmera, que é o que ele tem coragem de fazer, imagina o que ele não faz por trás das câmeras, senhoras e senhores. Eu tenho dó desse cachorro. Eu tenho dó desse cachorro. Porque eu acho que, mano, esse vídeo é um caso de isofilia leve. É um caso de bestialidade leve. Tá ligado? Isso aqui é conteúdo sexual. É conotação sexual. E aí, cara, se ele faz isso no YouTube, que é uma plataforma que pega muito pesado, por sinal, com essas questões de diretriz de comunidade, imagina o que ele não tá fazendo quando as câmeras estão desligadas, ué? O que ele não engaja nesse cachorro? Não, a galera tá reportando em peso, né, na gringa. Isso aqui repercutiu bastante lá fora. E a galera tá tipo indo no canal do cara reportar em peso. Por isso a gente tá falando. se você acha que isso aqui é relevante passar pra frente pra receber outras denúncias, a gente vai deixar a fonte onde você pode fazer isso na descrição do vídeo, né? Eu acho que é o mais justo aqui a se fazer. Sim, justamente porque como eu falei, velho, esse vídeo não vai ser monetizado. Eu tenho certeza que o YouTube vai vir aí e falar se você tá falando de isofilia, se você tá falando dessas coisas, não vão monetizar. E aí, quando ele não monetiza, o YouTube também caga o algoritmo pro vídeo não ser recomendado. Por incrível que pareça, nossos vídeos, mesmo desmonetizados, vão pro em alta. Eu não entendo como, mas é um milagre divino que nossos vídeos às vezes vão pro em alta. Então, pode ser que esse esteja lá também, mas não espere isso acontecer. Se você acha justo, passa pra frente. Exato. Por conta própria. Se você acha que isso daqui, que na minha opinião, é válido de reporte, de denúncia, entendeu? Faça a sua parte, denuncie e compartilhe pras outras pessoas, pras pessoas ficarem cientes e denunciarem. Porque assim, na gringa, a galera tá denunciando. Ele mesmo gravou um vídeo em que ele estava falando que todos estavam odiando ele, que ele tava sofrendo muito hate nas redes sociais, eu acho mais é bom mesmo. E ele falou que, cara, ele recebeu tantas denúncias nos últimos dias, que a polícia local foi na casa dele interrogar ele, perguntar, é verdade? O que tá acontecendo aqui? Entendeu? Então, mano, não é só tipo uma, duas pessoas que tão achando isso ridículo e denunciando. Tão denunciando pra polícia, velho. A polícia foi na casa dele, entendeu? E o pior, é que o cara, na vídeo resposta, falando do caso do cachorro, ele vira e fala que, não, mas eu não, eu não maltrato o meu cachorro, eu trato ele super bem, depois que eu fiz aquilo com ele, eu dei dez biscoitinhos pra ele ficar feliz, tá ligado? Tipo, mano, querendo comprar o cachorro, você vai lá, abusa o cachorro, e depois, não, não, dei biscoito, ele tá de boas, ele tá adestrado. Vai tomar no centro do suco, tá ligado? Aí ele foi lá e também falou que, quando ele estava gravando isso, ele não pensava que as pessoas iam reclamar tanto, iam se sentir tão ofendidas. ele só pensou que ia ser um vídeo engraçado e tosco. Não, você tá de brincadeira com a buceta que eu não tenho, né? Engraçado e tosco, a Bel Delfine pegar um esqueleto e ficar zoando um esqueleto que não é um ser vivo, né? Seu desgraçado. Essa é a diferença, né? Isso aí é um animal que respira, né? Essa é a pequena diferença que temos aqui. O animal sente dor, sente desprazer de estar naquela situação. Dá pra sentir no... Mano, você olha o olho do cachorro, ele tá tipo, mano, sai daqui, tá ligado? Por favor, me solta, tá ligado? Por favor, me solta. Ai, mano, então assim, é um verdadeiro animal. Eu acho que o único animal desse vídeo aqui é o próprio youtuber, porque o cachorro aqui tá mais um ser decente do que esse cara, entendeu? Porque o pior é que ele tá fazendo tudo isso pra chamar atenção e ele tá conseguindo, entendeu? Dá pra ver que ele tá fazendo isso pra chamar atenção. Você acha que o cara vai ficar fazendo videozinho, começando videozinho e enfiando um canudo com líquido e chupando pra ser bem retardado, bem, sabe, qual que seria o... Cringe. Cringe, entendeu? Chamar atenção e você acha que ele tá fazendo isso com o cachorro pra quê? Pra também ganhar view. Então assim, é só um retardado que tá querendo chamar atenção e tá conseguindo. Só que assim, diferente de, sei lá, canais haters, canais que ficam fazendo videozinho de ódio de outros youtubers, canais que colocam, tipo, nome de youtubers grandes pra crescer e tentar chamar atenção, esse daqui não dá pra ignorar. Porque os haterszinho a gente ignora, a gente não dá atenção pra palhaço. Agora, esse daqui não é um palhaço. Esse daqui é um criminoso, velho. Esse cara é um criminoso. O cara tá fazendo zoofilia e compartilhando isso no YouTube, mano. Você tá de brincadeira. É, ele tá sendo reconhecido, ele tá chamando atenção, mas de uma forma negativa. Isso aqui não é uma coisa boa a se fazer, né? Você tá trazendo um público que vai não gostar do seu conteúdo, né? Você não tá fazendo algo divertido, você tá fazendo um negócio estranho, velho. É no mínimo estranho isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Não, mano. É estranho, tá errado, mano. É abusivo, é bestialidade, tá ligado? Tá abusando do cachorro. Você tá falando de maus tratos. Então assim, mano, desculpa. Esse daqui é um caso que não dá pra deixar passar, entendeu? O cara é um babaca, é um babaca, porque ele tá fazendo isso só pra visualização, só pra tentar chamar atenção, porque ele é um fracassado de 16 mil no YouTube, ele tá querendo crescer de qualquer maneira. Então assim, é um fracassado, é um babaca, tá postando aí conteúdo de bestialidade leve, de zoofilia leve no YouTube, tá achando da hora ainda. E no vídeo ainda que ele tá falando dos haters, ele tá falando aí não, estão falando mal de mim, eu acho que eu vou me matar hoje à noite, viu, galera? Tipo, zoando, menosprezando o suicídio, entendeu? Então esse daqui é um babaca completo, esse cara tem que ser denunciado, tem que ser retirado do YouTube. Eu espero, na verdade, é que essa onda de denúncias continue pra ele perder o canal, porque esse cara está claramente quebrando as regras de diretriz de comunidade, claramente mostrando abuso animal na câmera e claramente com conteúdo de teor sexual nos vídeos. Então assim, esse cara nunca podia estar no YouTube, nunca podia ter acesso a criar essas coisas e com certeza ele merece muito mais denúncias. Eu quero mais é que a polícia vai lá e, mano, enquadra esse cara. Esse cara não vai ficar preso por muito tempo, mas no mínimo tinha que dar um sacode nesse cara e tirar o cachorro dele. Eu não sei quanto é você, mas eu acho que esse cachorro precisa urgentemente sair dali. Ele tem que perder total o direito de ter um cachorro, porque na boa, velho, não é possível que alguém responsável, a galera da carrocinha da região dele, não vai ver um vídeo desse pensar que esse cara está abusando do cachorro por trás das câmeras. Tem que ser muito idiota para não pensar isso. Eu só digo uma coisa, quem defende maus tratos ou não curte animais, eu não consigo confiar nessa pessoa, na boa. Então, se ele já faz isso com o cachorro, dá para ver que o cachorro está desconfortável. Só o fato dele segurar o cachorro e fazer isso já é uma forma, digamos que, abuso leve, tá ligado? Com o cachorro. Eu não vou dizer que o cara está maltratando, tipo, batendo no cachorro, porque a gente não sabe, a gente não está vendo, né? Só o que a gente viu foi essas imagens. Mas não tem como defender isso aqui, gente. Desculpa. Não tem como, não. Não dá, velho. Não dá, velho. E o pior é que ele sabe que ele é um babaca. A taxa de likes dos vídeos dele é tipo 9% de likes, 20% de likes. Ele tem vídeos como ele bateu em mim porque eu sou gay, meu stalker invadiu minha casa. Isso daqui é engraçado. Ele está bloqueando agora a questão de like e dislike porque ele já viu que não dá, né? Meu cachorro foi atacado sexualmente. Olha as coisas que ele posta, tá ligado? Ele é um desesperado. Ó, ficando pelado em público. Esse cara é um desesperado por atenção. Eu vou repetir. É um doente. É o esgoto do YouTube isso aqui. Esse daqui é o verdadeiro esgoto do YouTube. Então assim, não dá, velho. Não dá. Tem mais a que chamar a polícia mesmo. Tem mais a que denunciar. E pelo amor de Deus, eu espero realmente que algum responsável do YouTube na gringa veja essas denúncias e derrube o canal desse cara. Porque esse cara não pode, não pode, velho, ter acesso à comunidade do YouTube. Porque esse daqui é um animal. O único animal desse canal não é o cachorro. É ele. É um verdadeiro animal. Então, novamente, o link vai estar na descrição. Se você achar válido, vai lá, denuncia, faça a sua parte, ok? E passa pra frente porque se depender do YouTube, eu acho que esse vídeo não vai ser recomendado pra ninguém. Portanto, galera, agora que vocês estão cientes de tudo que está acontecendo, com esse absurdo, desse lixo humano, e eu pergunto pra você, qual que é a sua opinião em relação ao que está acontecendo aqui? O que você acha? Abuso? Isso daqui é... O que você acha do conteúdo? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.